E aí pessoal, tudo certo? Bom, seguinte, nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma curva de nível utilizando um arada disco de três bacias e um trator. Então essa é a questão de hoje pessoal. Aqui pessoal, essa área aqui eu já marquei os pontos de nível certinho de onde será a curva de nível. Então cada 10 metros temos uma marcação no chão e vamos começar a desenhar essa linha no chão seguindo os pontos utilizando o pneu. Então temos um ponto ali, outro ponto lá e assim por diante. Daí antes de começar a erguer essa curva de nível vamos pegar e passar o pneu certinho ligando os pontos para formar um desenho. Para depois a gente ter uma visão de onde está a curva de nível para poder começar a levantar com um arada disco. Aqui pessoal, temos um arada disco, um jumil de três bacias. A única coisa que a gente vai ter que mudar na regulagem dele pessoal, é com relação aqui a mola de pressão na roda guia traseira. Normalmente ela trabalha um pouco mais alta assim ó, a gente vai abaixar ela cerca de uns dois dedos mais para baixo, nesse ponto aqui. Que vai ficar mais macia para copiar melhor o solo e também fazer com que a última bacia entre mais no solo. Então essa é a questão. Daí pessoal, a segunda parte da regulagem é que o arado ele não vai ficar reto, ele tem que trabalhar com a traseira mais para baixo. E a frente mais erguida para tentar imitar um terraceador. Então dessa forma, a última bacia pega mais terra, do meio pega um ponto médio e a primeira pega bem pouquinha terra. Para depois, conforme a gente vai levantando a curva de nível, ele sempre puxa a terra da última bacia para o topo da curva de nível. Aqui pessoal, a inclinação dele lateral aqui, ele está com esse lado um pouquinho erguido aqui na manivela do braço do hidráulico. E mais ou menos o centro da bacia vai estar quase que apontando ali na face lateral do pneu interno. Então essa é a regulagem mais ou menos. Depois vamos utilizar ali dentro, ali na parte do hidráulico, ele no modo ondulação, para ele copiar o solo, para a gente poder fazer a curva de nível. E é isso aí pessoal, então esse é o nosso vídeo de hoje. Já tem um vídeo no canal falando sobre isso, mas eu estou fazendo esse vídeo para poder ficar um negócio mais bem explicado. O vídeo de medição da curva de nível está no canal, alguns vídeos aí para trás. que eu ensinei a marcar a curva de nível utilizando mangueira de nível da casa de pedreiro. E é isso aí pessoal, então vamos para o vídeo. Então quem não for inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E é isso aí pessoal, vamos para o serviço. Bom pessoal, como eu mencionei, a princípio aqui, vamos fazer o desenho da curva de nível, seguindo os pontos que eu marquei. Então temos um ponto ali, outro ponto lá, outro ponto lá e assim por diante. Vamos tentar copiar o mais fielmente possível, ele com o trator. E é isso aí. 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 Bom pessoal, então é o seguinte Então esses são Essa é a linha Que a curva de Nigo seguirá agora E é isso aí pessoal Daí pessoal, eu vou voltar de novo Sobre esse raço Pra poder deixar o raço bem mais marcadinho E vamos começar marcando de lá pra cá E é isso aí Bom pessoal, já voltei aqui Para o começo da curva E aí ficou certinho assim o desenho da curva de Nigo E continua lá pra frente e depois vai pra lá Então é isso que a gente vai tentar Copiar com o arado A princípio, pra não poder ficar Pra não ficar forçando A direção do trator A gente vai começar com o arado bem Meio raso a princípio E depois a gente vai afundar ele Porque o primeiro risco Ele acaba servindo de guia pro pneu do trator Pra poder fazer os demais riscos Então isso é bem importante Como eu falei, ó Tá a última bacia lá no chão pegando Tá a primeira aqui levantada Daí pessoal, ó Modo Aqui ó De ondulação Que o arado vai copiar o solo De acordo com a pressão Exercida sobre o terceiro ponto do trator E a profundidade A gente vai regular de acordo com o solo Se o solo estiver muito duro Vai ter que ir pra baixo Se o solo estiver mais macio Vocês podem vir Para cima com a alavanca É isso aí Esse primeiro risco, pessoal Eu vou marcar aqui Sem gravar Porque A gente tem que ter um pouco de atenção Pra não sair Da medição que o nós fez Mas não é tão complicado assim não É isso aí Vou pôr uma marcha aqui Mais Reduzida Pra ir copiar no certinho Dizendo Daqui a pouco eu volto A gente tem que ter um pouco de atenção Daí, pessoal A estrutura da nossa curva de nível Já está desenhada Então a curva Tomará esse formato aqui Daqui a pouco A gente vai Continuar levantando ela Aí eu vou voltar Indo pra lá Também seguindo essa mesma lógica De puxar um pouco de terra mais pra cá Na curva Também não muito fundo Pra poder não sair de frente pro trator Daí depois a gente vem Com mais profundidade Aumentando a curva de nível E aí Sui Aumentando a curva de nível Aumentando a curva de nível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daí, pessoal, a última bacia aqui do arado, ela vai puxar toda essa terra aqui da lateral para a base da curva. E a primeira bacia do arado, pessoal, vai começar a levantar a curva, ou melhor dizendo, começar a puxar até poder levantar a parte de cima da curva. Daí começa a ficar interessante o nosso serviço. E o próprio pneu vai no meio da linha que a gente fez, ele vai acabar já compactando o solo para a curva ficar certinha, bem feita. Então essa é a nossa armada agora. A rodaguia é importante, porque a rodaguia ela pega aqui no barranquinho e não deixa ele sair de lado o arado. Sem a rodaguia o arado ele vai rodando e toma a frente do trator. Então essa é uma coisa importante. E é isso aí. Como eu mencionei, eu tinha uma bacia mais funda, a do meio intermediário e a de cima é mais para a superfície. Bom, pessoal. Acabamos com mais um risco aqui, ó. Daí vamos repetir o processo na parte de baixo também. Da mesma forma que a gente fez em cima. Ali, pessoal, são cerca de umas 5 curvas que eu levantei ontem ali. Também usando o mesmo processo que eu fiz aqui. Ficou bem legal mesmo. No caso, para voltar o risco na curva, o terreno está caindo para baixo. Normalmente a frente do trator costuma puxar um pouco para baixo. Então vocês têm que ficar um pouco mais atentos e dar uma corrigida no freio ali, ó. Nesse freio aqui, para ele corrigir a frente para a direita. E é isso aí. Bom, pessoal. Agora partindo para o quinto risco, daí se vocês quiserem, vocês podem afundar mais um pouco a taterra do arado. Se vocês verem que o trator está indo certinho e não está saindo de frente, vocês podem abaixar mais um pouquinho aqui o arado para poder puxar um pouco mais de terra. Eu vou manter aqui o pneu também ainda, cerca de uns 20 centímetros do barranquinho aqui ainda. Ele vai puxar mais um pouco de terra. Bom, pessoal, daí agora vamos para o sexto risco, que aqui no caso vai ser o último aqui, retirando o material do lateral, para depois a gente poder vir levantando o meio da curva. Daí o sexto risco vai ser igual ao quinto, mesma coisa puxando um pouco de material do lado. E é isso aí. Bom, pessoal. Agora no sétimo risco, a gente vai deixar o pneu do trator um pouco mais para cá no barranquinho, quase que beirando o barranco. Daí o arado vai começar a puxar a terra das laterais da curva para o centro da curva. Daí, agora que é importante, no caso, ter aquele pneu que eu mencionei. Então ele vai tacar a terra mais para o meio da curva. E é isso aí. E é isso aí. Bom, pessoal. Já voltando aqui para começar o oitavo risco aqui da curva de nível, daí nessa parte de baixo a gente já pode colocar o pneu dentro do buraco ali do risco, para ele mesmo servir de guia para a gente. Porque agora, como ele vai puxar a terra, ele costuma sair um pouco de frente. Então, o pneu naquele buraco vai servir de apoio para não perder o alinhamento do trator. E é isso aí. Só lembrando que, pessoal, se a gente usar uma marcha um pouco mais rápida, acaba ficando até melhor, porque a terra, como o disco roda mais rápido, a terra cai um pouco mais longe. No caso, cai mais para o meio da curva. Mas como aqui eu estou gravando para vocês, para vocês poderem visualizar e poder fazer aí na propriedade, eu estou utilizando uma terceira reduzida que tem mais chance de eu filmar e corrigir os erros que eu estou... Tipo, o casal me distrai, ó. E é isso aí. Tipo, o casal me distrai, ó. Bom, partindo para o décimo risco, pessoal. Daí, o risco que vai. Estamos com o pneu dentro da valeta. E aqui, esse pneu aqui, ó, fica praticamente no meio da curva. Daí está certinho do jeito que tem que ser. Aqui a importância de ter o ângulo da inclinação aqui do arado. Puxa uma bacia lá embaixo, a do meio aqui no meio e a de cima, quase que no topo da curva. A gente vai levantar um pouco mais a curva de nível agora. Bom, pessoal, após o risco de número 11 aqui na curva de nível, ele está assim, ó. Então, a terra que estava aqui, ele puxou mais para o centro e um pouco ficou aqui para baixo. Como o sol também é encharcado, que choveu 100 milímetros semana passada, então, a bacia acaba enchendo de terra ali, gruda um pouco de terra, daí ela derruba um pouco para fora. Mas, enfim, no próximo risco que a gente voltar, ela vai catar essa última terra aqui e vai puxar para cima. Então, a gente vai voltar no risco número 12, puxando que nem essa daqui, e depois vai voltar com outro risco para cá, para poder acabar de puxar essa terra. E é isso aí, depois desse último risco, a gente vai ver como que ficou, se ficou mais alta ou mais baixa, enfim. Aí vai do gosto de cada um. Para mim, quando está ficando em uma altura boa, assim que eu for e voltar, fica 100%. É isso aí. Bom, pessoal, indo para o 13º risco, daí fica dessa forma. Aquela terra que eu mencionei, que tinha ficado ali para baixo, sobrando, essa bacia vai continuar puxando para cá, e a primeira vai puxar um pouco mais alta. E assim por diante. Daí, está ficando assim já. Está quase que 100%. Olha o chão como está embarreado por baixo. É isso aí, pessoal, vamos continuar. Bom, vamos para o 14º risco, seguindo a mesma lógica do outro risco que a gente fez. A curva já está tomando um formato bem mais alto ainda. Daí, pelos meus cálculos, eu vou, daí eu volto com o 15º risco, daí está fechado. E é isso aí. Daí, pessoal, esse é o 15º e último risco da nossa corrida. a nossa curva de nível. Então, vai ficar dessa forma aqui. O problema é que na filmagem não fica, assim, legal para tomar base, mas o ângulo dela está assim, mais ou menos. Vou alinhar com a capota do trator. Assim, olha, é a inclinação dela. Então, olha o tanto que nós subimos a curva de nível. Eu preferi puxar para poder ela ficar bem assim, bem levantada, e poder plantar o amendoim até meio perto dali e perto daqui. Daí, eu acho que ficou bem legal. É isso aí, olha. O arado, a gente fez ele imitar um terraceador, só que de um lado só. Se fosse dois arados, um de cada lado seria um terraceador. É isso aí. Deixa eu levantar aqui. Aí, olha. Como eu mencionei, pessoal, o pneu, ele sempre vai vindo mais na parte central da curva e deixa assim o solo bem compactado na parte central. Então, não há necessidade da pessoa depois ficar passando o trator e poder compactar a curva. Então, fica assim, olha. Olha lá, o pneu sempre vem naquela linha ali, olha. No caso, quando ele estava longe, o pneu estava pegando aqui. Quando eu vim subindo a escadinha, o pneu foi vindo para a parte central. Então, a curva fica bem firme mesmo. É isso aí, pessoal. Vamos acabar de fazer ela. E é isso aí, pessoal. Depois de 15 riscos, nossa curva de nível ficou pronta. Como está vindo chuva, se chover bastante e aqui acumular bastante água, eu volto aqui para buscar a poder filmar para vocês verem se ficou certinho no vídeo e como que ficou. É isso aí, pessoal. Então, quem chegou até aqui, eu agradeço. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, curta e compartilha o vídeo. É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho